Sabino, a gente acompanha muito as redes sociais, o que a imprensa está falando, e depois do jogo a gente percebeu muitos elogios, tanto a você como ao Thierry, que foram os melhores do time. Quer saber como é para você, mesmo com a derrota, receber tantos elogios ali da defesa, tanto você como para o Thierry ali, é importante ter esse reconhecimento nesse início de campeonato brasileiro. É um misto de alegria e de tristeza. A alegria é porque o pessoal está reconhecendo o meu trabalho do Thierry, nós dois trabalhamos arduamente, diariamente, para poder conseguir ir bem nos jogos. E triste porque, mesmo indo bem, nosso time não está conseguindo sair com a vitória. Então, temos que melhorar ainda mais, dar mais segurança para poder sair com o resultado positivo. Esse entrosamento de você com o Thierry ajuda também quando muda o esquema, se vocês conversam muito, como é que é esse entrosamento entre vocês dois? Eu falei em outra entrevista que, com o decorrer do campeonato, nós íamos entrosar mais ainda. O Thierry é um cara sensacional, um zagueiro que eu gostei bastante de jogar. Nunca tinha jogado com ele. Então, é um cara extraordinário. Nós conversamos bastante no jogo, antes dos jogos também. Sempre falamos para um ficar perto do outro, porque isso traz mais segurança, tanto para mim quanto para ele. O nosso diálogo é bastante importante para que nós possamos fazer um bom jogo. O que é que você pode falar sobre esse jogo contra o Atlético de Goiás? O esporte precisa muito da vitória para sair daquela parte de baixo da tabela. Qual é a importância que tem esse jogo para vocês? Pessoalmente, para mim vai ser um jogo mais difícil contra o Palmeiras. Porque eu conheço o jeito do Barroca treinar, o jeito dele jogar. É um time equilibrado, um time que tem bastante força de vontade, bastante posse de bola. E isso eu conheço bem, porque eu já trabalhei com ele. Então, nós temos que ter o esforço dobrado e fazer uma bela partida com concentração. Nós estamos pecando na concentração, na minha opinião. Sempre que nós abaixamos o nosso nível de concentração, nós acabamos sofrendo durante os jogos. Então, temos que trabalhar bastante essa concentração, desde agora no treinamento de hoje. quanto amanhã no pré-jogo, para que nós possamos fazer uma bela partida. E, se Deus quiser, sair com os três pontos e começar a dar bons passos e bons frutos para que nós possamos alcançar os nossos objetivos no final do Brasileirão. Só para fechar, por esse teu conhecimento que já tem pelo estilo do jogo do Barroca, você acha que pode ajudar de alguma forma? Tanto de conversar com o Luz, eu com os teus companheiros da Letra, você acha que ajuda de alguma forma? Já conheceu o estilo do jogo dele? É, eu já falei com o professor Besto, ele também conhece. O Thiago também trabalhou com ele, o Thiago Lopes. Então, já falei com os meus companheiros o jeito que ele gosta de jogar, qual a maneira que ele gosta de sair jogando, qual a maneira dele pressionar. Então, creio que é válido isso, mas acima disso nós temos que ter concentração, como eu falei, para poder fazer as coisas bem feitas.